Inspiração para decoração caltre masculina? Ah, fica comigo, porque ficou simplesmente incrível! Vamos lá e já se inscreva! Parece que decoração para homem é sempre mais difícil? Ah, mas conosco não! Aqui no nosso canal você encontra inspirações lindas, combinações incríveis para festas maravilhosas. Assim como esta, em tons rústicos e caltre para comemorar 24 anos de uma forma mais que especial. Vejam que tudo, arandelas, carro de boi, o bolo rústico, peça para os doces, essas toras super combinam e dão um charme ainda mais especial. Flores em tom terracota, cor super em alta e tendência. Se você chegou até aqui, ou você conhece o aniversariante ou está em busca de inspirações, e acredite, isto é um kit Pegmonte. A nossa vida é uma festa, e como é gostoso terminar de montar um kit e ficar simplesmente apaixonada por ele. Vejam a decoração como um todo, já se inscreva, comente, deixe seu joinha e seja sempre muito bem-vindo. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo e valeu!